Olá, hoje vamos fazer um vitral da Matera Arte e vamos usar como material papel cartão, papel celofônico, cola branca, tesoura, estilete, lápis, fita crepe e durex transparente. Vamos usar essa imagem escaneada de um livro. Aqui já está a imagem recortada. Essa é a segunda imagem que eu vou usar também. E agora em cima da imagem, com o botão direito do mouse, clique em Abrir com Microsoft Office. E vamos agora recortar a imagem. Você vai agora clicar em Recortar. E vai aí, tá, escolher aí e colocar o tamanho certo da imagem que dá para recortar. E logo após, você vai dar um OK. Eu preciso recortar essa imagem, já. Porque senão as outras imagens não ficam juntas. Agora vamos salvar as imagens. Então, vai em Arquivo, salvar como eu coloquei o nome. Se você quiser para salvar as imagens. Clique em Salvar. E agora a imagem já está salva. O tamanho que deu para recortar. Nas demais imagens. Só que agora, quando essa imagem está pequena. Nós temos que comentar. Clique na imagem. E veja aí, ó. O tamanho dela está pequeno. A gente precisa aumentar. Você vai clicar sobre a imagem. Novamente. E clique em Copiar. Agora você vai abrir o Word. E dá um CTRL V aí. Aonde você vai colar essa imagem. Agora você vai aumentar. O tamanho dela em mais. Que ela é possível ficar. O tamanho que deu para a gente fazer o trabalho. Você vai esticando mais aí. Horizontal e vertical. Mas com um certo cuidado. A imagem precisa ficar de tamanhos iguais. Tanto horizontal. Como vertical. Pronto. Agora a gente vai salvar a imagem. Que a gente vai usar. Escolhe o local. Escreva o nome. Clica em salvar. Agora já na segunda imagem. Vamos fazer o mesmo procedimento. Que essa imagem foi pega na internet. E também está com tamanho pequeno. Vamos aumentar aqui. O tamanho da imagem. Vai esticando a imagem. Faz o mesmo procedimento. Que você fez na outra imagem. Como eu disse antes. Tome muito cuidado. Para você não sair. Da aparência da imagem original. Agora vamos salvar a imagem. Coloca o nome da. Clica em salvar. Agora com essas duas imagens. No tamanho correto. Imprima. Para que a gente possa transferir elas. Para o papel cartão. Agora vamos transferir a imagem. Para o papel cartão. Abaixo desse papel que você imprimiu. Você coloca o papel cartão. E abaixo do papel cartão. Coloca uma madeira. Para que você não venha arriscar. A mesa. Senão sua mãe vai ficar brava com você. E um lembrete. Não corte o círculo de fora. Dessa rosácea. Se você cortar o círculo. De fora. Ela vai sair toda. Então você tem que cortar somente. As faixas de dentro. Observe aqui como eu estou fazendo. Toda a parte branca. De dentro. Vocês vão ter que tirar. Segure. E vai firmando. O papel. Para que o papel. Não escorrega. Em cima da tábua. E outra observação. Prenda. Todo o papel. As lateral. Com. Fita crepe. Tá. Observe aí. Que eu prendi todo o papel. Nas laterais. Com fita crepe. Que assim. Vai ajudar na firmeza. Né. Vai segurando. E. Com estilete. Vamos tirar toda a parte branca. Toda essa parte branca. Tem que sair. Observe aí. A parte do meio dessa rosa séia. Você pode usar aí uma pilha também. E fazer um círculo redondinho. Agora a gente vai. O pássaro. O pássaro. Você vai cortar todas as partes coloridas. Mas o olho. O olho não precisa tirar. Porque o olho é branco. Você. Deixe o olho. Tá. E você vai cortar todas as partes coloridas. Aqui nós estamos retirando a lua. Né. Segura com a mão. Vá firmando. Para que o papel não rasgue. Tá. E não faça tanta força. Faça uma força suficiente. Para que. Esse estilete. Corte. Até. O papel cartão. E você vai observar. Que o desenho. Depois vai ficar na própria madeira. Que você colocou por parte. Agora vamos. Cortando as partes coloridas. Bem. Aí está o resultado. O papel cartão. Que estava. Debaixo do desenho. Que nós estava recortando. E agora a gente vai. Recortar os plásticos. Você pode pegar o plástico. E dobrar ele. Aí. Umas. Cinco camadas. Ou seis. E usa. É. O próprio papel. Que você cortou lá. Do desenho. Como modelo. Com esse papel. É só você cortar um pouco. Um pouco maior. Tá. E. Com esse modelo. Você vai fazer. Aí. Todos os papéis. Para ser colocado. Os cortes. Feito com o outro. Agora. Eu estou aqui. Eu levanto. E estou usando. Durex. Transparente. Tá. Para colar os plásticos. Por que o durex. Transparente. É porque ele não. Não tem cor. Né. Assim. Esse durex. Não. Interfere. Né. Na imagem. Se você quiser. Também. Você pode colar. Observe. Que no material. Eu coloquei a cola branca. Eu só não estou colando. Porque. Com a. Durex. Eu posso. Colocar e retirar. Se ficar errado. Se ficar tudo. Tudo. Posso arrumar. E a cola branca. Não. Já é. Definitivo. Então. Você pode usar. Durex. Né. E transparente. Ou a cola branca. E se você escolhe. Fica ao seu critério. Agora. Já estou. Acabando. Eu tenho que colocar. Todos. Os plásticos. É. Esses plásticos. Estão colocando aqui. É o. Celofone. Tá. Eu contei. De várias coisas. É bem. Maradinho. O quadro. É. Agora. Você vai colocar. É. Um papel. A quatro. Atrás. Atrás. Do desenho. Tá vendo? Eu coloquei. Duas folhas. Porque. Eu percebi. Que as duas folhas. A tonalidade. Fica mais escura. Eu fiz esse teste. Coloquei uma folha. Dei uma olhada. Coloquei duas. Ficou mais escura. Então. Eu coloquei. Duas folhas. E as laterais. Eu prendi. Com fita crepe. E dobrei ela. Um meio. Como se fosse. Uma moldura. Né. Você pode usar. A criatividade. E até. Pintar. A moldura. Jota cor. Tu vendo? Aí. É. Eu creio. Que. Esse trabalho de arte. É criatividade. Você tem que criar. Né. Você tem que mostrar aí. Que você tem. Um certo talento. Agora você corta aí. Cara. As contas aí. Olha aqui. Que é tudo certo. E tá aí galera. Está pronto aí. O nosso trabalho. Aí. Do lado. Direito aí. O pássaro. Também. Eu fiz. Do mesmo jeito. Tá. Agora. Com o seu trabalho pronto. Leve e mostre. Cinco pessoas. Se dá. Cinco. Quatro. Dizer. Hum. Você pode ter certeza. Que está ótimo. Se dá cinco. Três. Não falar. Hum. É porque tá bom. Se dá cinco. Ninguém falar nada. É porque são todas invejosas. Tá. Não liga não. Olha. Um abraço a todos vocês. Espero que vocês gostem. Tá. Dê um joinha aí no canal. Se inscreva. Se inscreva no canal. Para que possamos compartilhar mais e mais vídeos. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. E até uma outra oportunidade. Até lá.